É o resultado de várias conversas que fomos tendo entre os dois, no trabalho conjunto, mas também no próprio processo de escrita. Como o próprio nome indica, fazer um livro que não é pertencioso, que é, em alguns momentos, até um pouco brincalhão. Por isso mesmo, faz o exercício do ridículo, por vezes, deixem-me pôr a coisa assim, quando temos um capítulo que especula o que seria um aluno que só tem conhecimentos e não tem competências. Ou o que seria um aluno que é muito competente, sem conhecimentos, para chegarmos à conclusão da impossibilidade. Educar é sempre um ato político. Tem que estar imbuído de uma visão muito clara da sociedade que queremos construir. E o João já falou aqui das questões da equidade como preocupação central que temos todos que ter.